Na semana você ouviu falar sobre alopécia, que é uma doença autoimune e que foi a causa da polêmica na cerimônia do Oscar, né? Que aconteceu no domingo à noite. A atriz Jada Smith, esposa do Will Smith, sofre com essa doença desde 2018. E a principal característica é perder, né? Os cabelos, ficar com a cabeça totalmente sem cabelos. Mas afinal, o que é que causa alopécia? Quem vai conversar conosco sobre o assunto é a médica dermatologista, a doutora Adma Lima, que está ao vivo conosco pela internet. Boa tarde, muito obrigada pela presença virtual aqui no Vermais, doutora Adma. Boa tarde, Sheila. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu que agradeço o convite para falar desse tema tão importante, né? Que é a alopécia areata e a gente realmente aumentar aí o conhecimento a respeito da doença. E agora, né? Principalmente por causa desse fato, né? Da briga dos atores ali, está muito em pauta e por isso, doutora Adma, a gente quer saber, né? A atriz foi diagnosticada com alopécia areata, além da queda dos cabelos, né? O que que pode causar também? Pode causar a queda dos pelos do corpo? Então, é muito importante realmente a gente entender alguns conceitos e falar sobre a doença. Então, quando a gente fala em alopécia, qualquer tipo de queda de cabelo é considerado uma alopécia. Mas a deida tem um tipo especial de alopécia, que é responsável por em torno de 25% das alopécias que a gente vê no consultório dermatológico, que é a alopécia areata. A alopécia areata, ela é uma doença autoimune. Ela tem, sim, uma tendência genética. Ela pode dar em vários momentos, né? E é uma doença que causa um estresse emocional muito importante nas mulheres. Porque, normalmente, a gente vai tendo áreas de falhas no couro cabeludo na sua fórmula mais comum. Às vezes, nem é a paciente que nota. Quem nota é o cabeleireiro ou o familiar. Mas existem casos de perda de todos os cabelos do couro cabeludo. E, inclusive, a alopécia universalis, que a gente tem, inclusive, as perdas de pelo no corpo, tá? A alopécia areata, além de perda no couro cabeludo, ela pode dar perdas, por exemplo, localizadas em sobrancelha, região da barba e até em outras áreas no corpo. Mas, realmente, a perda de sobrancelha, de barba e de couro cabeludo, por estar ali na face, né? E acaba, realmente, dando um aspecto, assim, dando uma questão emocional mais forte aí nas mulheres. A alopécia, ela pode acometer pessoas de ambos os sexos, ambas as idades também? Isso. Ambos os sexos. Não tem diferença entre os sexos. Alguns estudos mostram um pouquinho de prevalência feminina, outros masculina. Mas, em média, a gente considera que ela acomete igualmente homens e mulheres. A questão é que, normalmente, as mulheres são mais propensas a procurarem tratamento, né? Justamente porque o cabelo é uma questão muito importante para a maioria das pacientes do sexo feminino. Os homens, eles também se incomodam. Eu vejo que eles se incomodam, principalmente, quando pegam a área da barba, né? Mas eles também se incomodam com o couro cabeludo. Mas as mulheres, elas são mais propensas a procurar o tratamento nos quadros de alopécia. Mas ela acomete, igualmente, homens e mulheres na maior parte dos estudos. Você já falou sobre dois tipos de alopécia, né, doutora? Além desses, existem outros tipos? Existem diversos tipos de alopécia. Então, como a gente estava comentando, a alopécia significa queda de cabelo, né? E muitas pessoas acham que a alopécia é igual a calvície, né? E, na verdade, são questões diferentes. A calvície, ela é um tipo específico de alopécia, que chama alopécia androgenético, alopécia de padrão feminino. Que é um tipo de alopécia que vai dando um afinamento dos fios nessa região superior do couro cabeludo, né? Nos homens, a gente tem essa perda no vértex, aquele aumento do hemifrontal e perda nessa região, poupando, geralmente, essa região de trás do cabelo hospital. E, nas mulheres, a gente não tem aquela perda total do cabelo, mas ele vai afinando. E o couro cabeludo vai ficando mais visível. Então, esse é o tipo de alopécia que é chamado de calvície. Mas a gente tem vários outros tipos de alopécia. A gente tem as que a gente chama de cicatriciais, que são alopécias que podem gerar cicatrizes permanentes no couro cabeludo, áreas que o cabelo não volta a crescer. E a gente tem as não cicatriciais, que são aquelas que a gente consegue recuperar, em grande parte dos casos, esses fios. A alopécia areata, a alopécia androgenética e fluvitelógenos são consideradas alopécias não cicatriciais. Então, quando a gente tem um diagnóstico, um tratamento precoce, e a gente começa realmente a tratar cedo, a gente tem uma chance boa de conseguir, realmente, ter um bom controle dessas doenças, né? A Jada, inclusive, ela optou por raspar os cabelos, porque ela apresentou uma placa bem nessa região frontal aqui. E ela até tem um vídeo bem interessante no Instagram dela, que ela falou assim, que ela optou por raspar porque ela não consegue mais esconder. Então, ficava, assim, muito visível, né? E deve ter sido uma decisão, assim, muito forte pra ela, né? Porque a gente sabe que pra uma mulher raspar o cabelo, não é, normalmente, uma decisão muito fácil. É, com certeza, é verdade, né? A mulher, quando sofre com a queda de cabelo, isso impacta e muito na autoestima. Agora, pras nossas telespectadoras que estão nos acompanhando, pros telespectadores também, porque nós temos um grande público masculino que nos acompanha. Como que a pessoa, assim, pode identificar se aquela queda de cabelo, que tá juntando aquele cabelo no chão, é alopecia, doutora? Então, assim, em primeiro lugar, existem alguns tipos de alopecia, mas o que que pode ser um sinal de alarme? Normalmente, a gente considera normal cair entre 70, 100, no máximo 150 fios por dia. Então, se a paciente ou o paciente tá notando que ele passa a mão e o cabelo sai de bolo, que tem cabelo no travesseiro, que onde ele passa tá caindo o cabelo, já é um sintoma de alarme. Um outro sintoma é quando o cabelo aqui de cima tá ficando muito fino e o paciente começa a queimar o couro cabeludo. Olha que interessante, né? Isso a gente vê muito na androgenética. E na alopecia areata, por incrível que pareça, normalmente a paciente não sente nada. Quem diagnostica, em geral, é um familiar ou o cabeleireiro. Alguém chega pra essa paciente e fala assim, olha, tem uma área aqui que você não tá tendo cabelo no couro cabeludo. E aí, essa paciente, normalmente, vai procurar tratamento, tá? Então, esses são alguns dos sinais, né? Quando a gente nota que tá caindo muito cabelo mais do que o normal, quando a gente tem um afinamento importante no couro cabeludo, quando começam a surgir áreas de falha e um outro tipo de alopecia, que é frontal fibrosante, também a gente tem a linha do cabelo indo pra trás. Então, algumas pacientes, parece que a minha testa tá aumentando, né? Principalmente pacientes pós-menopausa, isso também pode ser um sinal de alarme. Agora, você falou que o diagnóstico precoce é a melhor saída, né, para o tratamento. Quer dizer, então, dá pra controlar? Tem cura? Como que funciona nesse sentido a alopecia, doutora? A alopecia areata é uma doença imunomediada. Então, existem pacientes que até tem uma vez na vida e nunca mais tem, mas ela tem uma tendência a ser crônica. Então, às vezes, quando a paciente se estressa muito, quando tem alguma infecção, quando tem alguma perda na família, alguma alteração imunológica importante, a doença pode voltar. E aí, a gente precisa tratar, né? Não deixar a doença ficar muito tempo sem tratamento, né? O que os estudos mostram é que, quando a gente consegue fazer esse tratamento precoce, a gente tem uma boa chance de repilação. Mas, digamos, uma paciente que tem uma alopecia areata total, ou seja, já perdeu todos os pelos do couro cabeludo, ou universales, né, que perdeu todos os pelos do corpo, essa tem uma dificuldade maior na gente conseguir uma repilação. E quanto mais tempo a gente demora para fazer esse tratamento, mais difícil fica, né? Então, por isso que se você notou algum caso de queda de cabelo, está vendo que o seu cabelo está diferente, procure um médico dermatologista para que ele possa avaliar e indicar o tratamento adequado. Porque, hoje em dia, nós temos muitas opções de tratamento, desde os casos leves, que às vezes a gente consegue tratar com um tópico ou algum tipo de tratamento diretamente na lesão, até alguns medicamentos mais fortes que são reservados para os casos mais extensos. Ótimo. Muito obrigada pelas orientações. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela sua disponibilidade de esclarecer essas dúvidas, doutora Adman. Eu que agradeço o convite e muito obrigada e uma ótima tarde a todos.